O Cazuza, pra mim, ele me influenciou mais musicalmente do que o lance das letras, pelo fato de eu tocar a guitarra e eu sempre gostei mais do Barão Vermelho porque eles eram influenciados pelos Stones, por Blues, por Rock'n'Roll americano, que as outras bandas da época eram mais influenciadas por bandas inglesas. Foi muito exagerado, não só em letra, mas eu acho que na vida, e ele gostava de dizer que preferia viver mil anos em dez do que dez em mil. No museu, o Marco e mais dois músicos, a gente fez um esquema com o nome do projeto deles mesmo, que é o chamado Viva Cazuza. Em janeiro de 2005, foi achada uma fita perdida na gravadora e era justamente uma gravação feita entre os dias 15 e 16 de maio de 1987 do show Sócio Forador do Teatro Ipanema. E teve uma peculiaridade, foi dias antes dele ter descoberto que era HIV positivo. Então, é um disco com muita força, com muita gana, ele está interpretando muito bem 18 canções maravilhosas, inclusive pela primeira vez ele canta Brasil em show. Então, eu acho que é um disco antológico, foi uma surpresa que mais uma vez meu filho reservou para nós.